Salmo 128, 4 Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. Comentário Salmo 128, 4 Tememos a Deus quando fazemos apenas o que agrada a Deus. Amém.